Música Amanhã é dia dos católicos celebrarem o Pentecostes, a festa de 50 dias após a Páscoa. O evento reunirá os fiéis no Sambódromo, aqui na capital. E a expectativa da organização é superar o número de participantes do ano passado. Música O evento vai começar às 7 horas da noite, mas a partir das 5 da tarde, bandas de jovens da Igreja Católica vão fazer a animação de quem já estiver no local. No evento, todos os padres das paróquias da cidade vão estar presentes. A missa vai ser celebrada pelo arcebispo Dom Luís Soares Vieira. Vai ser a última participação dele como arcebispo no Pentecostes. Ele deixa o posto esse ano. Depois da missa, o show fica no comando de Padre Zezinho. Também no evento, alimentos vão ser arrecadados para a campanha SOS Ribeirinhos. Ano passado, estiveram presentes 80 mil pessoas. E hoje pela manhã, o trânsito foi desviado no início da rua Tapajós, no centro de Manaus. Por causa da podagem de uma árvore que ameaçava cair, carros particulares e veículos de transporte público precisaram passar pela Avenida Getúlio Vargas e seguir pela Leonardo Malcher. A podagem é feita pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que pode ser solicitada pelo telefone 08000 922000. Agora vamos falar de esporte? Cerca de 100 atletas do Amazonas participam neste fim de semana na seletiva para o Troféu Brasil. É a principal competição da modalidade aqui no país. Eduardo Santos tem 18 anos de idade e é atleta desde os 15. Atual campeão dos Jogos Estudantes do Amazonas e semifinalista do Brasileiro de Atletismo do ano passado. O atleta, que corre os 100 e 200 metros rasos, treina forte para buscar conquistas ainda maiores. Treinando forte a cada dia, de segunda a sábado, treinando no máximo 4, 5 horas por dia. Neste fim de semana, as férias amazonenses do atletismo participam de uma seletiva para o Troféu Brasil, principal modalidade da competição no país. E o Amazonas já tem representante. Já temos o Gersh Milsson no arremesso do peso e o Jander Cardoso Nunes no lançamento do dardo, com marcas boas para competir no Troféu Brasil. A seletiva para o troféu acontece até amanhã na Vila Olímpica de Manaus. Olha, e pela primeira vez, a equipe masculina juvenil de handebol do Amazonas vai participar do torneio brasileiro. E é bom os adversários ficarem atentos, porque a equipe já começou os treinos. O torneio brasileiro de handebol será realizado no mês de agosto em João Pessoa, na Paraíba. É a primeira vez que esta equipe vai participar do torneio da categoria cadete, com idades entre 13 e 16 anos. O treinador trabalha com uma estratégia diferenciada e conta que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pelo esporte no estado, há sempre uma forma de alcançar os objetivos. O diferencial é que a gente está tentando implantar uma metodologia de um treinamento físico bem forte, né? Para a gente tentar adquirir velocidade e bem dinamismo dentro do jogo. Até porque a gente vai enfrentar equipes bem altas e fortes fisicamente lá no Brasil. Lucas foi campeão nos dois últimos anos dos Jogos Estudantis da cidade. E com apenas 13 anos, é a maior promessa do esporte. E revela a fórmula de tantas vitórias. Nós treinamos em torno de três horas a quatro horas. Eu estou jogando handebol há dois anos. E a gente está se preparando para o brasileiro já estar com três meses. E a gente está levando treino a sério bem pesado para fazer bonito lá. Humildade e garra são provas que nossos atletas estão preparados para qualquer torneio. E alheio aos problemas, esses jovens sempre serão vencedores, seja no esporte ou na vida. A prefeitura da capital quer criar uma nova tarifa para quem possui poço artesiano em casa. Se for aprovado, o imposto vai beneficiar a Manaus Ambiental, concessionária de abastecimento de água que substitui a Águas do Amazonas. O projeto de lei feito pelo próprio executivo foi encaminhado à Câmara Municipal e vai ser discutido pelos vereadores nos próximos dias. Nele, as residências que tiverem poços artesianos são obrigadas a pagar a tarifa, já que segundo a comissão, apenas a concessionária deve fornecer a água na capital. A empresa não passou por licitação. Hoje tem a 16ª edição do Miss Amazonas Gay oficial. A repórter Mariana Rocha é quem traz os detalhes. Mariana. Pois é, Sigrid, a gente está acompanhando aqui os preparativos para o Miss Amazonas Gay 2012. São 14 candidatas e, olha, a gente vai falar aqui com o Lúcio que à noite vai se transformar em Yara Menezes. É o Miss Amazonas Gay 2011 e hoje à noite passa a faixa e a coroa para a nova Miss Amazonas. Grande expectativa, né? O que é preciso para ser Miss Amazonas Gay? Existe todo um conjunto, né? Primeiramente, obrigado por vocês terem vindo aqui participar do nosso concurso, por fazer a cobertura, né? Teve em tempo é isso, né? E dizer que para ser uma Miss existe todo um conjunto, né? Existe um traje bonito, existe uma preparação, a candidata se prepara durante o ano todo para poder colocar essa coroa e a faixa de Miss Amazonas, até porque é uma grande responsabilidade representar o Estado do Amazonas e no concurso nacional em Juiz de Fora, que acontece todo ano, Miss Brasil Gay oficial. Então é uma grande responsabilidade que exige também uma grande responsabilidade. Com certeza. Obrigada. Então, olha, é às 10 da noite hoje, aqui na quadra da Aparecida, você com certeza que está aí em casa não pode perder ingressos a preços populares aqui no local do evento. Segride, eu volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Mariana. E você vai conhecer agora as novidades no mercado estético para unhas. A principal delas se refere à remoção de cutículas, que em alguns salões já obedecem as regras de saúde. Unhas alongadas, de vidro, de gel, todas com estilo e muitas cores. No lugar das tradicionais francesinhas, onde a ponta da unha é pintada de branco, surgem as inglesinhas, com coloridos nas pontas. Algumas são desenhadas com carimbos. E por meio desse aparelho, que utiliza luzes de LED, o esmalte seca em poucos segundos. Isabel apostou nas unhas de fibra. Eu faço hidro, tem a questão do cloro também, e a fibra traz essa resistência. Eu estou, assim, maravilhada com o resultado. Com brilhos, cores fortes, o mercado brasileiro é um dos maiores consumidores de esmaltes do mundo. E as novidades do setor de cuidados para as mãos e pés invadem rapidamente os salões de beleza. Mas a beleza deve estar diretamente ligada à saúde. Muita gente reclama que sempre se machuca, por exemplo, quando as cutículas são retiradas. Que essa pele está ali para proteger a unha. E quanto mais a gente tira, mais vai crescer mais essa película, né? E é muito importante fazer a boa higienização. Na verdade, é usar os instrumentos esterilizados, porque? Para evitar passar os fungos e infecções para a unha. Por isso, este salão utiliza uma técnica especial. Com o creme especializado e esfoliação, apenas as células mortas são retiradas, sem cortes. Com a sua cutícula hidratada, a sua unha, consequentemente, vai ficar forte, fortalecida. Alicate nunca mais? Nunca mais, meninas. Saia desse negócio de alicate. Isso não vai trazer benefício nenhum. Dicas para quem quer manter a beleza aliada à boa saúde. Obrigada a você que acompanhou pela internet o SBT Notícias, especial de sábado. Até a próxima!